Quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo Quando eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo Pode sair do poço Quem saiu do poço, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí bem alto Eu queria que você tirasse 30 segundos da sua vida para levantar a sua mão E dá uma glória a Deus mais alto, dá um grito de liberdade Abre a tua boca aí e libere um grito de júbilo ao Senhor Tem promessa de Deus aqui nessa noite, quantos creem nisso? Quem crê nisso, diga glória! Levanta a mão direita e recebe aí Eu vou cantar, eu vou cantar a cada promessa Receba no nome do Senhor Jesus Aplauda o Senhor que Ele merece toda a honra, toda a glória Eu sonhei que tinha uma escada colocada em minha vida Que cujo topo que tocava os céus Eu via anjo descer e subir E o Senhor Recebe, recebe Estava sobre mim E disse, essa terra em que estás deitado Eu darei para ti E a sua descendência é como o pó da terra Estende ao ocidente, ao oriente E também ao norte, ao sul E toda a sua família Será bendita, será bendita sobre a terra Eu estou contigo Eu te guardarei Serei seu amigo Não te deixarei Até que tenha se cumprido Quem crê nisso? O que eu tenho dito? Diga bem alto, quando eu acordei! E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço E Deus era comigo Quem saiu do poço? Levanta a mão e canta! Quando eu acordei Eu tinha percebido Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço E Deus era comigo Quem saiu do poço Faz barulho de festa Com o canto do jugo Repita comigo assim, diga Tem promessa de Deus Receba, receba Eu sonhei Que tinha uma escada Colocada em minha vida Que cujo topo Que trocava os céus Eu via anjo descer e subir E o Senhor Receba Estava sobre mim E disse Essa terra em que estás deitado Eu darei para ti E a sua descendência É como o pó da terra Estende ao ocidente Ao oriente E também ao norte Ao sul E toda a sua família Será bendita Sobre a terra Eu estou contigo Eu te guardarei Serei seu amigo Não te deixarei Até que tenha se cumprido O que eu tenho dito Levanta a mão e canta Quando eu acordei Quando eu acordei Eu tinha percebido Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço E Deus era comigo Eu saí do poço E Deus era comigo Eu tinha percebido Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço E Deus era comigo Mais alto, grita Grita E quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Que não era um sonho Eu saí do poço E Deus era comigo Quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço E Deus era comigo Quando eu acordei Eu tinha percebido Quando eu acordei Que não era um sonho Eu saí do poço E Deus era comigo Pra terminar Quero ver vocês Quando eu acordei Vamos estremecer o inferno Que não Você saiu do fundo do poço Quem saiu do fundo do poço Levanta a mão E grita bem alto Quando, quando, quando Quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço Eu saí do poço Quando, quando, quando Quando eu acordei Eu tinha percebido Que não era um sonho Quem saiu do poço 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 Tchau.